Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar de DJ Ives e Zé Vaqueiro Dário Xuxa falou que Zé Vaqueiro, meio que o projeto de Zé Vaqueiro só vai à frente ali com as produções de DJ Ives Mas será que isso é verdade mesmo? Vem entender esse caso e vamos conversar um pouco sobre esse assunto Mas antes do meu dia é o vídeo, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora primeiramente Seja bem-vindo ao nosso humilde canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, Dário Xuxa foi lá no Yelpodcast como eu trouxe um vídeo aqui anterior falando sobre esse assunto Que foi um dos episódios que eu gostei bastante E aí ele acabou falando em relação às produções de DJ Ives Mais precisamente de DJ Ives produzir Zé Vaqueiro Como vocês sabem, Zé Vaqueiro estourou com o álbum O Original Onde diversas músicas fez sucesso e fazem até os dias atuais Como Letícia, Tenho Medo, Meu Mel, entre outras músicas Que esse álbum aí foi produzido por nada mais nada menos que DJ Ives Quando ele fazia parte ali da produtora Vibe Como vocês sabem, aconteceu aquele fato muito marcante aí na vida do DJ E aí rapaziada, como vocês sabem, Zé Vaqueiro foi lá, fez aquele vídeo E Xande Avião acabou falando que o DJ estava desligado ali da produtora E sem sombra de dúvidas, Zé Vaqueiro e DJ Ives ambos se encaixavam Se encaixavam ou não, se encaixam perfeitamente Eu acho que os dois deveriam deixar aquilo que aconteceu lá atrás, cara E DJ Ives voltar a produzir Zé Vaqueiro O vídeo aí falando que estava a entrevista, não tinha saído tão E El soltou essa entrevista agora à tarde, então vale muito a pena você ir lá E conferir essa entrevista porque ela está bacana demais E Dario não tem papas na língua, eu gostei demais dessa entrevista Foi uma das poucas entrevistas que eu assisti do início até o fim Ele é um cara muito visionário no mercado forrozeiro Enfim, eu vou mostrar aqui para vocês um pouco o que ele falou Sobre as produções de DJ Ives em Zé Vaqueiro O papo começou quando El percebeu na entrevista que Dario falava assim Meio que os maiores do mercado nesse exato momento É Mari Fernandes, Felipe Amorim e Natan E aí ele fez a pergunta, por que você não fala de Zé Vaqueiro? E aí foi aí que ele respondeu que para a concepção dele Zé Vaqueiro, o projeto de Zé Vaqueiro mesmo Se encaixa só com as produções de DJ Ives Eu achei isso muito interessante e eu concordo plenamente com o que ele falou Enfim, eu vou mostrar aqui para vocês Seis ou é sete? É um festival, entendeu? E lá no sertanejo é três, quatro, às vezes cinco no máximo E do mesmo escritório Mas você está falando aí toda hora de... Você falou já umas quatro vezes Você falou sobre Natanzinho, Mari Fernandes Mas você não fala de Zé Vaqueiro Eu acho que o Zé Vaqueiro Eu não falo de Zé Vaqueiro porque eu acho que o Zé Vaqueiro é o DJ DJ Ives Por que, Xuxa? Porque ele é o pai do produto, eu acho Esse é um pensamento meu Quem tirou o... Quem trouxe o Zé Vaqueiro para Fortaleza foi o DJ Quem botou ele no mercado foi o DJ O mercado nacional, entenda Não que ele não estivesse bem, mas aquele disco lá do... Da Letícia, Letícia e outras músicas foi o DJ O que foi que é claro e óbvio do que o DJ errou e pagou por isso, continua pagando Mas qual é a perca do cenário musical do Ceará? Com toda essa situação E qual foi esse divisor? Porque você falou de uma nova vibe que mudou o Brasil inteiro No Piseiro, no Forró E o Ives não foi o grande responsável por isso? Sim, sim Ele foi? Foi Depois da prisão do DJ, que vai fazer um ano agora Não sei se você lembra, foi Júlio Foi o que apareceu Me diga aí, o que foi o que apareceu no mercado Teve o Natanzinho, que é o Kleber Natanzinho já vinha Mas assim, ele tem uma construção do Kleber Que tem a construção do Ives Eu acho que no Natanzinho não Mas, é Tem um Tem um dedo lá Tem um dedo Tem um dedo Mas o que foi que se construiu Além do que O que estava indo bem Tu não tem papo na língua Qual foi o maior erro do DJ E o que é que ele faz falta no mercado E se ele pode voltar Três em um Três em um Ele vai voltar Vai voltar como um dos maiores artistas do mercado Você pode anotar isso aí Ou é no segundo semestre Ou no primeiro semestre do ano que vem Ele vai voltar fudendo Pode falar essa palavra aí Pode Vai voltar Você vai ver Há quem diga que ele tem mais de 40 hits Guardados na gaveta Não sei Eu acho que não O DJ é É É É É É a criação diária Ele já está numa casa Ele já está acordando cedo Você conversou com ele? Eu converso com ele todo dia Ele reconhece O erro O problema Sim 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 Errou Ele errou Ele errou Óbvio Mas ele está muito focado Demais O DJ vai voltar Pois é, rapaziada Como vocês viram Dário Xuxa falando aí Que Zé Vaqueiro Meio que encaixa perfeitamente Ali com as produções de DJ Ives É aquilo que eu falo constantemente nos meus vídeos Cara, eu acho que DJ Ives e Zé Vaqueiro Deveriam deixar aquilo que aconteceu lá pra trás E de agora em diante construir uma nova história Eu mesmo particularmente gostaria muito de ver DJ Ives produzindo as músicas de Zé Vaqueiro Porque as produções de DJ Ives com Zé Vaqueiro é muito top E ele não mentiu, velho E ele não mentiu, velho Quando falou ali Que make DJ Ives que levou a carreira de Zé Vaqueiro para todo o cenário nacional Porque as produções daquele DVD O original Música Letícia Tenho Meio Tenho Meio E tudo mais Mas enfim, rapaziada O que é que vocês acham aí da fala de Dário Xuxa Vocês concordam com ele Discordam Qual a opinião de vocês mesmo Deixem aqui embaixo nos comentários Bom gente, esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por você assistir até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Tamo junto Música 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 Música